Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma dica muito boa pra vocês. A nossa dica de hoje é aqui na Rua Santa Epigênia 600, loja 2. A Teuane Prêmios Eletrônicos. E eu tenho uma dica muito boa pra vocês. Temos carregador, temos cabo USB e temos fone de ouvido. Pessoal, lembrando que todos os produtos aqui da loja são totalmente originais e todo dia tem promoções diferentes. E outra coisa que vale lembrar é que todos os produtos aqui da loja tem garantia de 3 meses. Pessoal, lembrando que esse microfone aqui que eu tô usando não pega ruído. Que é esse microfone aqui da Boia original que também tem aqui nessa loja. Até esse modelo aqui que imita um botão. Olha que demais, pessoal. O que você está esperando pra conhecer essa loja? Lembrando que ela fica localizada aqui na Rua Santa Epigênia, número 600, loja 2. Vem encontrar! Vem encontrar!